Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez que eu ia perguntar Mais uma vez aqui mais vizinho, mais uma vez que eu ia assistir do Black Clover Apesar de 130, outras coisas da sériezinha, né cara? Aham E antes de like fortalecer Porque você quer se querer ver, ativar o sininho Ativar o sininho, você vai sempre receber vídeo novo aqui do canal E é muito bacana E também a gente tem a gente ter uma cena de membros, né cara? Com certeza, mais de 200 vídeos já prontos Pros membros, todo dia a gente posta Conteúdo novo, conteúdo Saindo antecipado pros membros Vale a pena vocês darem uma conferida Pra quem já é membro, muito obrigado Espero que vocês estejam gostando Todos esses vídeos já prontos Agradecer a todo mundo que é membro Em especial ao Gabriel e ao T-Flash Muito obrigado pela força que vocês dão Exato, mano Gabriel da Massa e T-Flash Muito obrigado por dar esse apoio Incrível, mas não só você, mas com todos os Membros e apoiadores que firmem e forte Fortalecem o canal e ajudam a mantê-los de pé E tem muito benefício em troca Cara, agora sem mais de longa Bora lá Vamos Chinesinho, let's go Bora lá, velho Um Dois Três Vem Importante, né? Sim Sabe o que chama isso aí, cara? É Controle de danos É Exatamente Deu merda Aí eles estão só controlando Pô, tão falando da salamandra Tá ligado Assim, como é que o cara já sabe da salamandra, né, velho? Pro... Ah, rival Tipo, olha aí, se os caras tão... Oi? Os caras tão venerando, tão tipo... Aí, não sei o que Uma galera que nem ajudou, tá ligado? Mas, né Você sabe O pessoal não sabe o que que aconteceu Exato Que fala em controle de danos, tá ligado? Se não... O cara não sabe a verdadeira verdade É, se não o Vengeance não tava aí Mas é meio estranho Porque todo mundo do Alvorecer Dourada Ficou doidão E é um cosplay Nossa Dá pra ver de longe, né, cara? Nem loiro cosplay tá, cara O disfarce, né, mano? Bye-bye Que plano, né? Genial, né? Pra poder apontar o cabelo de loiro, né? Pra ter menos disfarces, né? Pra ficar mais disfarçado, né? Ah, quem não queria, né? Mas não vamos O Raha virou assistente pessoal É demais Ele não sabe, né? Ele não se tocou, né? Ele tá assim, é É, mano Os caras que comem o cara diariamente Ah, é que o rei também Ele não é muito esperto, né, cara? Não Sim, sim Claro, claro Ele tá jogando fogo na fogueira Vai, fala aí Alguma ajuda É, cara de pau, né, mano? Mano, pra ele ser mais humilde, tá ligado? E ainda assim ter crédito, tá ligado? Ele podia falar assim, mano E os cavaleiros que protegem o reino Que foram escolhidos aí Por mim Que não sei o que Aí sim Não, agora ele começa Não, eu salvei Não sei o que Eu não sei o que lá Ah, esse cara é mó fuleira, mano Não tem coisa Com qualquer discurso Vindo dele, mano Ele perde totalmente A credibilidade Pode ser o melhor discurso do mundo É, não tem credibilidade, né, cara? Então Na voz dele você fala Ah, esse cara aí de novo Tá mentindo Não sei o que Pronto Fazer uma exibição aí pro povo, né? Muito boa, né, velho? Que que é? Que que Os caras é considerados Os piores clãs, né, velho? São muito violentos, né? O cara do Jack aqui Tá ligando, né, porra aí Oh Tá ligando, né? Eu já dispenso ele Ele saiu do lugar ruim pro pior Não, se bem que lá O Jack não parece ser um cara mau, tá ligado? Não, não Ó, é quem conhece Conhece, né, mano? Quem realmente conhece, né? Não, esse rei aí Bom Mas você sabe Quem realmente conhece Tudo, mas tudo mesmo Ah, cara Você me dica o que você tá falando, velho Os memes do canal, né, cara? Ah, mas é claro, né, mano? Mais de uns que eu tenho vídeo já pronto Tudo que eu tô antecipado Animes exclusivos Filmes exclusivos Tudo antes Tudo antecipado Como eu já tinha dito Me repetir É muito benefício, né, cara? Vale muito a pena, mano Com certeza, mano Não tem como os caras não saberem de tudo, né? Ah, é Minha luta aí Na luta interna, né, cara? Uhum Ha, ha, ha Ha, ha Não é raro É que eles não estão acostumados A ver os capitão junto Mas os capitão é uma bagunça Uma baderna, mano Só Assim que é bom, velho É, mas o cara Não é raro Não esquece Se apaixonou pela... Pega o nome dela mesmo? Esqueci aqui. É. Mais cara de novo. Não sei como é que esse cara, tipo, tem tanta moral, né, velho? Porque ele não faz nada. É o que é uma coisa do Veio, né? É, eu sei, mas mesmo assim, né? Para um cara que não faz nada, esse é o famoso pipoqueiro, né, velho? Ele nunca está lá e resolve querer mandar. Ficar tudo para eles. Então, você pode mexer até eles. Você consegue mexer? Vou conseguir uma tela. As imagens, né? Que o cara... Assim é bom. Ah, não. É por causa desse maluco, né, mano? É, eu sei. Ele consegue pegar... É. Mas eu tô dizendo, assim é bom, né? Ah... É. Pronto, é. Mas ela... A Dora tinha melhor ali, eu não tô preocupada. O Re é brabo, né? Mas não tem jeito, né, cara? Não tem jeito Sem objeções, nice Seis meses aí De fé Agora se me dá licença Vou meter a mula É, tá em casa Tá em casa, tá ligado Que que é? Cara, o Jack é muito bom Pronto, agora Óbvio Pô, o que que tu tá pensando? Os de cura são tão importantes Quanto Ah, os dois É que, mano O capitão das orcas aí O ex Ele é muito forte, mano Tipo assim Ele não é forte De batalha Mas a habilidade dele É muito forte Ó É biútil, né Também Sim Assim como das correntes, mano A corrente consegue selar a magia Tipo o asta, cara Uhum Tá ligado? Daria pro cara ser o protagonista Das correntes Se ele quisesse, mano Dava Ah, isso é verdade Ele era marqueteiro, né Quando apresentou Os cavaleiros Falou, né Que ele era de um Que ele fazia muito comércio E tal Uhum Ah Nossa Pela metade, mano Que facada, hein Bem bacana Por isso que ele quer concordar Com os caras são nobres, né De família Bem de grana aí Agora o Yami lá, mano O Yami e o Jack Pra segurar o bagulho deles lá, mano Uhum O que que eu falei, mano Os caras, o que que é metade salário, mano Pra galera que vive no castelo Tá ligado É facinho, né É É, sempre tem, né É, então Os caras são nobres, velho Nossa Vão Ele vai sair com tudo Quer ver É, certeza De lei Esse cara bebeu Esse cara tá Tá, né Só o sonho As mais brabo aí, né Um dos mais quentes Esse cara deve adorar Ele deve ganhar uma fortuna Quando os capitão, velho Vai pra outro esquadrão, né Ah Tá boa, mano Ah Black Clover tá passando muito rápido, né Tá, tá bom Esse episódio demais, né, mano Pois é, velho Cara, mas é isso Queria agradecer todo mundo Que assistiu até o final Se deixa de comentar Comentar aqui embaixo Se tá achando o episódio Deixa aquele likezinho É isso, né, cara É isso Valeu Falou 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 Obrigado.